Na região metropolitana 7-9, a campanha Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação já encerrou as arrecadações e também fez a doação de toneladas de donativos. Agora vamos conhecer uma entidade que recebeu esta corrente do bem. É uma casa de recuperação para pessoas com dependência química. Muitas vezes elas chegam na instituição apenas com a roupa do corpo. Instalada na região de Chácaras do Cinturão Verde, a casa Valdi Jaboc já contabiliza nove anos de trabalhos voltados à recuperação de dependentes químicos. Um trabalho árduo, feito acima de tudo, com muito carinho e dedicação. Nós iniciamos há nove anos a instituição, viemos morar no bairro Pedra 90 e chegou a nós o anseio que aqui necessitava de um centro de tratamento devido que também o meu esposo, que é o presidente daqui, um dia também foi dependente químico e se recuperou em uma comunidade terapêutica. E ele já estava neste período há quatro anos limpos e quando nós mudamos aqui para o bairro Pedra 90 nos veio essa proposta de fazermos este trabalho aqui. Atualmente 25 residentes vivem na casa. Uma pequena amostra das centenas de pessoas que encontram aqui a ajuda tão desejada. Todos os anos, em média, 200 passam pela casa. Muitos chegam apenas com a roupa do corpo. Foi assim com Francisco, que chegou a morar nas ruas por causa do vício. Uma prima minha me trouxe até essa casa de impressão. Onde eu louvo a Deus pela vida do evangelista Jacques, da Magislaine, que Deus colocou no meu caminho, né, para abrir essa porta também aqui. Então eu sou grato a Deus, primeiro a Deus e depois as duas mulheres e o homem de Deus por ter me acolhido aqui na casa de impressão. É por histórias como o de Francisco e tantos outros que a casa Valdejabó que foi escolhida para receber parte das doações arrecadadas durante a campanha Natal da Solidariedade, realizada pelo Grupo Gazeta de Comunicação. Ao todo, 3 mil sacolas de roupas foram levadas até a entidade pela transportadora Águia Sul, parceira da campanha e também uma das apoiadoras da casa. A empresa sempre tentando participar, tentando ajudar a sociedade aqui em volta do bairro também, outras empresas também, outras instituições, a gente sempre vem ajudando durante o ano. É um projeto da empresa em si, que construímos durante os funcionários, com a diretoria e vamos sempre todos os anos ajudando tudo que a gente pode ali, dando a força. Através das doações nós podemos estar ali ajudando e acolhendo e dando um tratamento digno a essas pessoas. Esta corrente de solidariedade, que conta com a ajuda de milhares de pessoas todos os anos, que garante não só um Natal diferente, mas um final diferente para muitas histórias de vida, como as de quem vive por aqui. A partir do momento que você ajuda uma instituição que é filantrópica, que não tem lucros e nem financeiro, aí você está ajudando muitas pessoas, que era dependendo de químicas como eu, da droga e do álcool. E é muito importante essa parceria, você está ajudando a salvar uma vida, transformar uma vida.